Todas as minhas fontes estão em Ti Minhas riquezas estão em Ti Minha herança está 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 em Ti Sustenta os meus olhos em você e o meu coração em ti. Eu quero ver o meu coração em você, eu quero ver o meu coração em você. Em ti eu quero permanecer, tu és a vida verdadeira, tudo o que eu tenho é teu, Jesus. Tudo o que eu tenho é teu, tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que eu tenho é teu, sustenta os meus olhos em você. E o meu coração em ti, Jesus, sustenta os meus olhos em você. E o meu coração em ti, quero permanecer. Quero permanecer. Em ti, só em ti. Em ti, só no teu amor, eu encontro a paz que eu preciso. Em ti, só em ti. Em ti, o teu amor.